Música No Jornal da Serra de hoje vamos mostrar que a exposição Festa das Cores vai até o dia 5 de março aqui em Gramado. Vamos mostrar também gente os encantos do Museu Major Nicolete Filho. População de Flores da Cunha é beneficiada aí com diversas obras de infraestrutura. E ainda como é o trabalho de policiamento ostensivo da Brigada Militar. Vamos conhecer também o Lago do Parcão em Porto Alegre. O Jornal da Serra começa agora. Música Gramado está recebendo a exposição Festa das Cores. A amostra vai até o dia 5 de março. Nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro, nós estamos aqui no Centro de Cultura iniciando a exposição da Festa das Cores com nossos artistas visuais aqui de Gramado, mostrando muito da sua arte. E também aproveitando esse espaço aqui que nós temos fantástico, onde não só o gramadense, mas também nossos visitantes podem conhecer muito do trabalho de nossos artistas. O Centro de Cultura, ele está presente no dia a dia do gramadense. E mais uma vez, nessa exposição, podemos ver então o trabalho, as cores e acima de tudo a criatividade do artista gramadense. É muito feliz de ser a primeira exposição do ano. A gente está abrindo o ano de 2024, um ano importante, e abrindo com uma associação daqui de Gramado, com artistas daqui de Gramado, que convivem conosco muitos de vocês ao longo dos dias, alguns a mais tempo, outros a menos. Mas a gente faz questão de ir conhecendo um pouco a todos, entendendo um pouco de cada arte, né? E ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de ver tanta manifestação artística diferente. E quando a gente vê uma exposição tão colorida, tão festiva, tão encheidado, a gente sabe que a gente também está vendo almas coloridas, almas vibrantes, almas que se expressam por meio dessa arte. Então, é um momento de muita alegria. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez numa exposição no Centro Municipal de Cultura de Gramado, num espaço nobre que temos aqui para gramadense expor em seus trabalhos. Nós temos hoje, iniciando a exposição, a Festa das Cores. Se forem olhar, vão ver muitas cores, muitas técnicas, muitas maneiras de se pintarem, onde os artistas podem expressar o que sentem, o que vem de dentro do coração de cada um, da alma de cada um. Já estamos aqui com a nossa associação há 10 anos, a associação da ACAVG. E estamos muito felizes em podermos estar aqui. Somos 12 participantes que estão hoje. Mas, fico feliz que todos estejam e venham nos prestigiar aqui, ver esta exposição, Festa das Cores. Agora vamos mostrar os encantos do Museu Major Nicolete Filho, aqui no Centro de Gramado. Tu já conhece o Museu Major José Nicolete Filho? Trata-se de um museu histórico com visitação gratuita, criado pela Administração Municipal, na Casa Centenária do Primeiro Subintendente do Município de Gramado. No museu, que está aberto de terça a sábado, das 8h30 às 17h30, com intervalo ao meio-dia, você conhecerá sobre a história de Gramado, seus trabalhadores e comunidades que construíram uma das mais conhecidas e belas cidades turísticas do Brasil. No próximo bloco, nós vamos mostrar que a população de Flores da Cunha foi beneficiada com diversas obras de infraestrutura. E ainda, como é o trabalho do policiamento ostensivo da Brigada Militar, o Jornal da Serra volta já já. A população de Flores da Cunha está sendo beneficiada com diversas obras de infraestrutura. A população de Flores da Cunha A população de Flores da Cunha está sendo beneficiada com diversas obras de infraestrutura. A população de Flores da Cunha está sendo beneficiada com diversas obras de infraestrutura. A população de Flores da Cunha está sendo beneficiada com diversas obras de infraestrutura. A população de Flores da Cunha está sendo beneficiada com diversas obras de infraestrutura. A população de Flores da Cunha está sendo beneficiada com diversas obras de infraestrutura. A população de Flores da Cunha está sendo beneficiada com diversas obras de infraestrutura. A população de Flores da Cunha está sendo beneficiada com diversas obras de infraestrutura. Agora vamos mostrar como é o trabalho do policiamento ostensivo da Brigada Militar. Hoje eu te convido para conhecer o policiamento ostensivo da Brigada Militar. A Brigada Militar E no próximo bloco vamos conhecer o Lago do Parcão em Porto Alegre. Nós voltamos já já. Agora vamos conhecer mais um importante ponto turístico do Rio Grande do Sul. É o Lago do Parcão em Porto Alegre. In the dark of night, the stars light up the sky. We see the flying free. It's just what you and me. E obrigado a todos pela audiência, pela companhia e até a próxima edição. E obrigado a todos. E obrigado a todos. E obrigado a todos.